Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip conforme vocês estão vendo essa é uma capinha de celular que era transparente porém com o tempo de uso e o ressecamento ela ficou amarelada olha aqui para vocês verem as manchas que tem nela isso aqui é um amarelado de ressecamento que não sai de forma alguma eu já fiz até um vídeo tentando limpar isso aqui com várias dicas que eu tentei replicar usando bicarbonato vinagre vou deixar um card aqui em cima para vocês verem ou um link na descrição onde eu tentei remover essas manchas aplicando bicarbonato vinagre e outros produtos porém não saiu só que a capinha ficou limpa mesmo que a mancha não saia a capinha pelo menos ela fica limpa só que hoje eu vou tentar uma outra técnica que é pintar a capinha utilizando tinta de caneta e geralmente as cores que o pessoal usa são azul ou preto primeiro eu vou tentar com a cor azul e depois eu vou tentar com a cor preta por ela já estar bastante escura amarelada eu acredito que a cor preta é mais favorável para pintar a capinha beleza então primeiro passo aqui eu vou lavar essa capinha com detergente e água para tirar toda a gordura e aí para poder lavar a capinha e coloquei água detergente e agora eu vou fazer uma espuma utilizando essas esponjas de lavar lousa coloque bastante detergente para fazer bastante espuma para poder tirar toda a gordura que está impregnada na capinha do celular primeiro molha bem a capinha dos dois lados agora a gente vai usar esse lado dia para poder esfregar bem principalmente aqui por dentro porque é onde geralmente junta mais sujeira poeiras gorduras e vai ficando acumulado aqui vamos esfregar bem para tirar todo o resíduo de gorduras e outras sujeiras bom acabei de lavar totalmente coloquei debaixo da água tirei todo o resíduo de sabão e vocês podem ver que a capinha está limpa porém ela continua amarelada e durante o processo que eu estava lavando ela de tão ressecada que ela estava ela acabou que já rachando aqui se você for lavar sua capinha acontecer isso aqui não adianta pintar ela o certo já é jogar aqui na fora e comprar uma nova mas mesmo ela tendo trincado ou rachado eu vou pintar ela do mesmo jeito aqui só para fazer o teste para ver se realmente a tinta da caneta azul ou da preta ela fixa aqui na capinha e para fazer isso aí eu vou tirar o tubinho da tinta vou usar também um pouco de álcool para dissolver mas antes disso eu vou enxugar a capinha e também a minha vasilha e quando você for secar a sua capinha deixa ela secando naturalmente ou deixa secando no sol alguma coisa assim usa o secador que se você passar papel aqui ou tecido vai soltar aqueles fiapinhos branco e vai grudar aqui na capinha isso aqui vai atrapalhar na hora de pintar ela certo então vou secar aqui usando o secador e já volto bom conforme vocês podem ver aqui eu acabei de secar ela eu usei um pouco de papel papel toalha porque o papel toalha ele não solta aqueles fiapinhos e também usei o secador agora eu vou tirar a tinta dessa caneta para a gente poder fazer o tingimento da capinha e diferente do que o pessoal faz que coloca álcool e aí dissolve né a tinta dentro de uma vasilha primeiro eu vou tentar usar aqui um pedaço de algodão vou borrifar ali o álcool para ele espalhar a tinta vou colocar um pouquinho de tinta e com o próprio algodão eu vou espalhando a tinta beleza e nós vamos ver se vai dar certo ou não deixa eu puxar aqui para ver né aí ó saiu e vou por aqui ó olha ali ó quando você solta o bico desse canudo é só soprar aqui em cima que a tinta sai beleza então agora eu vou borrifar o álcool ali pode ser qualquer algo de preferência acima de 70 por cento ou se não faz assim ó coloca ali só borrifar o álcool aqui no próprio algodão e agora vamos espalhar aqui para ver se a tinta vai pegar ou não e outra coisa vamos pintar só pelo lado de dentro passa bem todos os cantos se precisar colocar coloque mais um pouco de tinta e vamos ver se isso aqui tanto o amarelão da capinha certo e a parte que tá ressecada conforme vocês estão vendo aqui ó eu espalhei a tinta mas eu acho que utilizando essa técnica aqui que eu acabei de passar ela não espalha uniforme né ela não consegue espalhar a mesma quantidade por toda a capinha então vou fazer aqui de outra maneira vou dissolver a tinta dentro de de uma vasilha junto com o álcool e aí vou colocar a capinha dentro então para dar continuidade eu vou jogar álcool dentro dessa vasilha aqui ó vou colocar a tinta ali também e depois eu vou dissolver ela e olha ali ó qualquer coisa você coloque mais de um tubo de tinta desse para ficar bem azul agora eu vou colocar a capinha ali dentro vou deixar um tempo depois eu vou tirar ela vou deixar ela secando e aí a gente vai ver o resultado beleza bom galera agora vou mexer bastante aqui ó para fazer com que a tinta ela pegue bastante na capinha certo faça com que esse líquido de álcool e tinta ele consiga cobrir as bordas da capinha também então tem que pegar em todos os cantos bom vou deixar alguns minutos aqui agora e aí a gente vai ver o resultado beleza bom já deu algum tempo agora eu vou tirar ela daqui e vou secar ela e já volto com o resultado só um minutinho galera acabei de voltar aqui ó já sequei a capinha e vocês podem perceber que infelizmente não gruda tinta a não ser nessa parte aqui ó que estava mais mais transparente realmente dá uma colorida bem de leve porém na parte amarelada esquece a tinta não vai grudar não vai aparecer nada então se você tem uma capinha amarelada pelo que eu tô percebendo aqui não adianta utilizar tinta de caneta eu falei que ia fazer com a tinta preta também porém nem conforme o resultado utilizando a caneta azul não deu certo já não vou nem fazer com ela porque não vai resolver então agora eu vou fazer um outro teste coisa que eu não vi ainda na internet eu vou fazer com esmalte esmalte preto é um teste nem se der certo você pode utilizar a cor que você desejar eu comprei o preto justamente para facilitar cobrir aqui ó a parte que está ressecada a parte escura e eu vou pintar ela só por dentro e vamos ver se vai dar certo com o esmalte o esmalte é um negócio que tem uma boa aderência e ele seca rápido com o próprio pincelzinho dele ó eu vou começar a pintar aqui beleza pelo visto dá para espalhar bem ele rende bastante e é que nem eu falei vamos pintar só a parte de dentro que a parte de fora não precisa olha aí como que está ficando e aí você decide se quer pintar a lateral também ou somente a parte dos fundos o legal é que ele já vai secando e eu vou pintar ele todo aqui e já volto com o resultado final beleza eu já acabei de passar aqui ó a primeira camada certo de esmalte eu vou esperar secar um pouco agora e vou passar mais uma vez voltei aqui conforme vocês podem ver já secou a primeira camada de esmalte que eu passei é lógico que não ficou assim algum aparentemente muito bonito ficou umas camadas mais grossas do que a outra né na hora de passar com o próprio pincel não fica tão uniforme olha desse lado aqui para vocês verem porque tem que passar uma segunda vez para poder tampar essas falhas que ficaram da primeira certo eu vou passar a segunda vez aqui vou secar também e volto com o resultado final beleza bom meus amigos estou de volta aqui agora usando o auxílio de um secador no vento gelado nem sem ser quente acelerei o processo e sequei aqui o esmalte eu vou mostrar para vocês agora todos os detalhes e inclusive aqui por dentro vocês podem ver que não fica tão legal devido as camadas de esmaltes que na hora que você vai passando elas não ficam tão uniformes mas é por dentro então fica escondido já do lado de fora aqui olha para vocês verem como que fica essas manchas aqui ó desfolado é da própria capinha colocar em cima de coisas né então foi esfolando então conforme não foi pintado por fora é vai ficar essas manchas aqui mesmo mas essas manchas aqui elas são externas então dá para você fazer assim com o esmalte fica muito mais legal você pintar a sua capinha quando ela estiver com com manchas escuras de ressecamento se acontecer o que aconteceu com a minha rachou trincou aí você já joga fora e compra uma nova mas se ela ainda estiver apenas com manchas não adianta você colocar tinta de caneta porque não vai grudar totalmente mas já o esmalte se mostrou bastante eficiente e outra coisa se você fizer isso com esmalte seca bem mesmo antes de encaixar o seu celular aqui porque senão o esmalte vai passar no seu celular e vai acabar que manchando ele beleza essa capinha que eu vou jogar fora nem foi só para fazer o vídeo mesmo e vou ter que comprar uma nova para o meu celular então é isso aí espero que tenha gostado qualquer dúvidas deixe aqui embaixo nos comentários se ainda não for inscrito se inscreva ativa as as notificações que eu sempre estou postando novos vídeos tutoriais um box review de produtos tudo aquilo que possa ajudar alguém em algum momento mais uma vez muito obrigado por ter assistido até o próximo vídeo tutorial e fui